É uma demonstração técnica ou tática de uma unidade terrestre de operações especiais. Em Lamego, 260 militares são preparados para o risco das missões especiais numa tropa que continua a não ser para todos. Esta é uma força de grande exigência. Não é para qualquer um, nem é sequer para qualquer militar. Isto é para militares que têm uma vocação muito especial, que têm a capacidade de passar por uma formação muito exigente e que desempenham funções que, por um lado, têm um elevado grau de risco, mas, por outro lado, requerem também a preparação muito especializada que recebem aqui em Lamego. E, portanto, eu diria que a verdade hoje é a mesma verdade de sempre. Isto é para os poucos. O roteiro da Defesa Nacional está no terreno e, em Lamego, focou-se no centro de tropas de operações especiais, popularmente conhecido por Rangers. Aos poucos, as instalações começam a adaptar-se aos tempos modernos. Para Lamego, são a tropa do coração. Esta unidade, para além desta afirmação histórica, tem esta ligação muito afetuosa e que todos nós podemos sentir por todos os quatro cantos do mundo. Há pouco, o Sr. Ministro dizia, em todo lado encontra gente de Lamego e, efetivamente, está ligada umbilicalmente a esta cidade. É muito importante para a região, para a cidade, a continuação desta unidade. Obrigado. Obrigado.